Música 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 E aí 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 João Brasil, João Brasil! Dá uma espada, a espadinha! Dá uma espada! Dá uma espada! Dá uma espada, a espadinha! Dá uma espada, a espadinha! Agora vai no céu, vai no céu! E aí Música 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 E aí, já que chegou! Agora senta! Agora senta! Agora senta! Senta no meu refome! 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 92, 2, 1, 2, 2, 5, 5! Sacra Produções! É sempre um prazer estar tocando aqui nessa casa maravilhosa! Na hora de barral as coisas! Minha galera de Tancredo Neves! Minha galera da Ego Madeira! 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 Minha! 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 Minha!